E aí, meus amores, como é que vocês estão? Estamos começando agora a história de Isabel e Renato. Eu espero muito que vocês gostem. Por favor, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Caso vocês tenham algum outro casal pra indicar, deixa aqui embaixo nos comentários. E deixe o seu like aqui nesse vídeo, que isso é muito importante pra gente. E é isso, eu espero que vocês aproveitem. Um beijo. Voltado ao lotimento, as fotos vão estar prontas. Eu não quero nada parecido com o que você já fez pras outras noivas. Eu nunca me repito. Vocês noivas é que estão sempre de vestido branco. Pode ser igual e ao mesmo tempo muito diferente. O Renato tá aí. Ah não, mamãe, ele não pode me ver de novo. Ele não vai entrar. Lá na Copa, comendo alguma coisa, disse que tava em jejum desde cedo. Era que ele chegue e viva a igreja. Muito desanimada pra quem vai casar. Que eu levantei enjoada, quase não dormi. Tá dando pra perceber? Claro que não. De quanto tempo? Dois meses. Vai pra onde? Zona Sul. Carona, entra. Tudo bem, mas não precisa me deixar em casa, não. Eu pego um táxi no caminho. Quem disse que eu vou te deixar em casa? Só se você morar na mesma rua que eu. Essa daí é Isabel, ela é fotógrafa de noivas. Ela fotografa todo o making-off do casamento. Até no momento que tá na rua de mel. Você pretende chegar na igreja nesse carro? Não tem problema. Não, só quero saber pra não perder a cena. Vai dar uma boa foto. Por que você tá fazendo essas fotos? Porque eu sou fotógrafa. Uma foto de noivas. Que mamarquice. Fotografia é uma arma, meu amor. Não é um penduricalho de luxo. Fotografia pode mudar o mundo. Você viu alguma foto de criança com fome? De gente torturada? De gente na África morrendo de fome? Já viu? Já, já vi, claro. Mesmo assim você acha que é uma fotógrafa. Tá me agredindo por quê? Essas fotos. É que eu, como noivo, não fui consultado, entendeu? Tudo bem, porque quem manda no casamento é a noiva, né? Sua noiva tá um pouco mal-humorada pra quem vai casar. O casamento muda a vida da mulher. É realmente. Que homem que não tem cara de pau, que não presta, realmente não muda não, viu? É naquele momento ali, papi, ó. Ah, então você é machão. Mulher é feita para obedecer e homem para mandar. Ou você tá casando à força por quem engravidou a moça. Tá me gozando. Eu também sou grossa quando eu quero. Um táxi ali. Desce. Grosso. E te vejo na igreja. Oi gente, eu sei que é errado esse pau. Eu sei, mas esse casal fica impossível no chipar. Ainda mais com essa música. Aí que piora tudo. Eu tô com todas as fotos prontas. Tava esperando que você chegasse em dar uma de mel. Posso chegar aí em 15 minutos. Ótimo, tô te esperando então. Até agora pra você fazer nada que vale ser pena. Não, peraí. Nem mora, não. Termina aqui o café da manhã, toma o seu suco. Não, mas vai sentar, por favor. De novo. Gravidez vai ser de matar. Você não tinha que estar fazendo uma dieta. Por quê? Você acha que eu tô comendo demais? A sua mãe engordou 30 quilos quando te espelho. Ai, Renato, pelo amor de Deus. Vira essa boca pra lá. Minha mãe e minha mãe. Ai, meu Deus. Eu vou vomitar. Pela fotógrafa tá aí. A dona Lívia mandou ela entrar. Bom dia. A dona Lívia já tá vindo. Melhor aceita um café. Açúcar ou adoçante? O Renato, ele é fotógrafo também, igual a Isabel, porém a especialidade dele é fotojornalismo. Ele fotografa a realidade nas ruas, as casas sociais e enfim. Essas coisas acontecem. É assim. Como é que eu tive coragem de casar desempregado? Posso te ligar depois? Bom dia. Bom dia. Isso é louca? Não. Educado. Isabel, se eu soubesse que ia ser assim, João, o tempo todo eu não tinha engravidado. É, aposto que eu tô enorme de gorda. Grávida de branco. Devo estar um elefante. Quer se se olha? Aposto que você vai gostar. Adorei, Isabel. Nossa, mas tão lindas as fotos. Amor, vem ver que tão lindas as fotos. Você tá lindo. Ele não tá lindo, Isabel? Todo preocupado porque tá sem emprego há três meses. O que ele faz? Ele é fotógrafo. Mas não é assim fotógrafo que nem você. Ah, ele é fotógrafo de rua. Fotografa mendigos, favelados, crianças. Minha mãe acha que ele é comunista. Deixa eu ir que eu tenho uma noiva me esperando. Olha, você escolhe as 100 fotos que a gente combinou que eu faço álbum definitivo. Oi. Vai embora. Leva meu carro, tá aí fora. Eu não vou usar. Não, vou aditar. Dá uma carona? Mas foi imediatamente. A pessoa tá oferecendo carona, o outro ainda vem querendo exigir. Depois do que ele fez com ela, minha filha, se eu fosse ela, eu não dava carona nenhuma. Eu deixava ele a pé. Tô de moto. Sem problema? Nenhum. Você não quer que eu vá dirigindo não pra gente mais criança? Por isso não. Se segura aí, tá? Oi, Gilberto. Tudo bem? Não, me liga daqui a pouco. O outro telefone tá tocando. Depois de ver todos os seus trabalhos, é impossível não ficar ansiosa pra ver a sua exposição. Obrigado. Eu espero que você goste. Espero que todos vocês gostem. O que eu faço com ganas mesmo de... Não digo chocar só, mas despertar as pessoas. De chamar a atenção. Mesmo chamar a atenção dessas pessoas que só olham pro próprio umbigo. Gente que é capaz de dizer se eu tenho o meu prato de comida. Então dane-se. O Renato só casou com a Lívia mesmo porque ela engravidou. E foi uma exigência da mãe da Lívia. Porque senão, ele não teria casado. Você errou de endereço, só que não tem nenhum casamento pra você. Jabel, você chegou agora? Não. O Renato não trouxe. Ele adora pentelhar todo mundo. Ele tá nervoso. Ele não queria exposição. Ele não queria participar da divulgação. A gente arrumou isso aqui tudo na marca. Ele tá feliz, mas não dá o braço a torcer. Como é que faz esse neném? Sendo. Coisa chata ficar grave. É tão mais fácil adotar. Só não exige um grande envolvimento emocional. A gente sofre muito menos depois. Uma amiga que adotou um menino, um dia ele quase morreu. E eu falei, você deve ter ficado louca com esse problema. Ela respondeu, claro que fiquei. Mas já imaginou se ele fosse meu filho de verdade? A cara de indignada da Isabel também não é pra menos, né? Eu vi um absurdo desse. E essa Lívia é uma porta, isso sim. Também tá na cara aí. Porque o Renato não se apaixona por ela. Entendi. Lívia, oi. Olha só quem tá aqui pra te cumprimentar. Mas pode uma coisa dessas, mamãe? Procurando a noiva na foto? Vai encontrar ela. Não tinha dinheiro pra comprar o vestido. Eu penso o quê? Fotografo noivas e passo dormindo o resto do meu tempo? Você tem uma cara de dondoca. Dondoca é mamãezinha. Mas será que mulher não gosta de ouvir a verdade? Você não tem cara de saber do que uma mulher gosta. Por exemplo, mulher gosta de homem inteligente, mas detesta homem metido inteligente. Assim, como você. Tchau. Que a tua exposição seja um sucesso. Ei! Que assusta, você me deu? Ah, mas não aderia totalmente à marginalidade ainda. Não adquiriu a marginalidade em compensação, adquiriu a cafajestade, a falta de vergonha na cara, a falta de escrúpulos. Isso daí, meu filho. Você é número um. Desculpa se eu te ofendi. Sem problema. Gostou das fotos? Gostei. Eu vou voltar pra ver melhor, com mais calma. E de preferência, sem o fotógrafo presente. Eu ainda não vi as fotos que você fez do casamento. Não gosto muito do assunto, mas... Eu prometo que assim que eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada. Sabe qual a impressão que eu tenho? Você se casou pra se livrar de um problema. Já que aí viu que trocou esse problema por um maior ainda, que é estar casado. Tchau. De vez em quando a gente podia fazer outro programa. Vai dar um pincelado, eu te encontro daqui a pouco. Eu acho que eu preciso selecionar melhor os lugares que eu ando frequentando. Você aqui é... Surprestou eu de encontrar uma pessoa como você, sábado à noite, numa livraria. Eu voltei a frequentar mais o meu canal pessoal. Então, caso vocês queiram me conhecer melhor, me acompanhar, vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Vocês serão todos muito bem-vindos, sabe? Olhem o vídeo, comentem, enfim. O que você quer dizer com essa gentileza? Já não se fazem mais dondocas como antigamente. Escuta, Renato, se você me acha uma idiota, não devia se dar o trabalho de falar comigo. Fotos de Paris. Que profundo, né? Você encontra uma pessoa sonhar? Ah, é, esqueci. O grande Renato Martins não aceita qualquer tipo de escapismo. Não sonha. Sofre apenas. Pobre de quem atura você. Cabelo! Tudo bem? Uau, que barrigão lindo. Ai, carregar isso, Isabel, não tá brincadeira. Tá sozinha? Estou. É mulher que trabalha muito, não casa. Eu não tô procurando marido. Mas também não namora, não... Ei, tá por aí? Não liga não, Isabel. Fica com a gente, vai. Assim o assunto não morre. Meu Renato anda muito azedo ultimamente. O Renato não tá azedo, meu amor. O Renato é azedo. Se brincar, é até mais azedo do que o próprio limão. Olha, se você quer uma sopinha, aqui tem uma sopinha de cebola. Sopa de cebola e depois você vai dormir comigo? Se você quiser, eu tomo com outra pessoa. Ela teve a menor graça. Cada vez mais grosso, é? Ela não viu nada. Inacreditável que as pessoas continuem casando, amor. Graças a Deus. Vivo disso. Pode se dizer que a senhora vive e dá desgraça a lei. Afiado hoje, hein? Vai ser um livro dele, Isabel, só de foto. Qual é o tema das fotos? Violência urbana. Morte nas ruas. Você pode imaginar, não vai ter cenas bonitas. Violhosa. E você sabe que a ideia, gente, tem uma filha nessa... O que eu faço pra tirar esses sujeitos da minha cabeça, hein? O que eu faço? A Isabel, ela é filha de um pai rico. Ele é até dono da maioria das casas da vila. Mesmo assim, Isabel gosta de ser independente. Não depende do pai pra nada. Até essa casa que ela mora, ela comprou do pai. Tem que ficar trabalhando toda noite até tarde, Renato. Já não cuida disso, quem vai cuidar? Não tem porque não quer. Lívia, tem que ser alguém que entenda de fotografia. Por que não convidar a Isabel? Você tá me gozando, né? Se ela é boa e tem um estúdio muito bem montado. Ela é cheia da grana. Quer dizer, o pai dela é. Tem que ser cheia da grana mesmo pra ser do jeito que é. Se ela é boa e você tem um bom estúdio onde você possa fazer as suas revelações. Quem interessa é que ela é fotógrafa de noivas. Eu sinto que o Renato é aquele tipo de pessoa que não deve ter tido amor na vida. Porque ele não consegue se apaixonar por ninguém. Ele é grosseiro, ele é fechado com as pessoas, ele é torrão. Então ele não vai dar aquilo que ele não teve, né? Seu Renato, a dona Isabel tá aí. Gente, que bom. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Isabel, que bom te ver aqui. Jura? Não é caramba, não. Gente, eu tenho que pegar no encomendo no galeão e... Acabei de chegar. Trazer umas ampliações que a mãe da Lívia pediu. Você sabe muito bem que mulher tem tempo pra fazer. Quando vai pro shopping, tem hora pra voltar. Tá bom, tudo bem, tudo bem. A vida é escura demais, Isabel. É cruel. Que horror. É pro meu livro. É pra chocar mesmo. Sabe assim, a gente não muda o mundo. O cara aceita um café, uma água... Não, a senhora não aceita nada, senão vai me atrasar. Vamos, Isabel. Vamos, cara. Tá esperando o quê? Quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem que entrar na rotina da casa. Quando a gente precisa de um favor de uma pessoa, a gente tem que ver a disponibilidade dela. Mas pro Renato, não. Tem que ser conforme a disponibilidade dele. Vambora que eu tenho outro compromisso. Quer que eu pilote? Tenho ciúmes da minha moto. Ciúme de moto, minha filha? Tava aqui. Você entendeu que eu tô atrasado, entendeu? Eu vou te atrasar, é isso? É que minha filha, eu preciso levar você pra conhecer gente de verdade. A Lívia me falou que você é toda rica, né? Todas as casas lá onde você mora são suas. Não são minhas. São do meu pai. É diferente. Vamos ir? Vamos, já devia ter ido, meu amor. Manda bala. Eu achei bem feito isso. Eu no lugar dela teria feito a mesma coisa. E ela ainda foi espiou, porque ela deixou ele no lugar que não tem nem táxi. Lívia, vai ditar. Quem consegue dormir com uma barriga dessas? Eu não tenho nem posição. Inferno. O inferno, pelo menos, tá chegando ao fim. Hoje, me sondar uma coisa que eu acho que pode ser bacana. Há um curso numa universidade lá da Inglaterra. Não sei, Renato. Hoje, Renato e eu. E o bebê. Se enrolar, vamos todos. Mas é pro ano que vem, só tem tempo ainda. Não tem nada certo. Minha prioridade agora é terminar meu livro. Será que você fez doce? Eu pedi pra Isabel fazer umas fotos minhas da barriga. Mamãe vai me levar, mas não vai poder me buscar. Você pode me ajudar com isso? Tá cheio de coisa pra fazer, já. Tô com o Renato. Puxa vida, eu tô grávida. Fala de sua mãe, ela vai. Tá bom. Quando é que será que o Renato vai abrir o jogo com a Isabel? Vocês vão ver isso na próxima parte. Por favor, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Deixa o seu like aqui embaixo desse vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.